Música Que grande tesouro, alcançaremos em glória, nem ouro ou prata será, mas vida que não findará. O Santo por o amor somente vem de Jesus, por quem sentimos o vigor de suportar a nossa cruz. Com fé, paciência e calma, irradiando sempre luz. Que grande tesouro, alcançaremos em glória, nem ouro ou prata será, mas vida que não findará. Música Por Cristo, sumo pastor, fruímos o grande bem. De sermos filhos do bom Deus, que já nos faz provar também, As celestiais primícias da eternal Jerusalém. Que grande tesouro, alcançaremos em glória, nem ouro ou prata será, mas vida que não findará. Música Música Música